Música Bruno Savate, Fanny Rodrigues, Sofia Souza, Diogo Marcelino e Karina Ferreira são os finalistas de Abre aspas, U-R-E-E-N-C-O-N-T-R-O, fecha aspas César Matoso não poupa nos elogios a jovem oliveirense César Matoso ainda tem dúvidas sobre quem irá vencer Abre aspas, Casa dos Segredos, o reencontro, fecha aspas Mas não poupa elogios a concorrente de Oliveira de Azeméis Abre aspas, a Fanny faz um jogo mais sentimental mas, ao mesmo tempo, mais estratégia Ela percebe o que é entretenimento É uma mulher da televisão, está lá para entreter, para trabalhar, além de ser uma menina de ouro A Sofia é mais emocional, mais carinhosa, mais ponderada mas é ela própria Gosto muito das B-U-A-S, fecha aspas, diz o fadista Algarvio Leia mais, Débora Picoito fala sobre cancro da mãe César acredita que a vitória desta edição do reality show da TV será disputada entre 3 dos 5 finalistas Abre aspas, pode ser entre a Fanny, a Sofia e o S-A-V-A-T-E, fecha aspas Diz o ex-concorrente de, abre aspas, Casa do Segredo 7, fecha aspas Prestes apresentar o seu novo trabalho, o que vai acontecer a 2 de julho César avança que a ex-namorada não vai fazer parte do seu novo espectáculo Abre aspas, neste momento, não faz sentido Ela vai seguir com os seus projetos e eu com os meus Temos vidas opostas e é importante que assim, S-E-J-A, fecha aspas, a segura Cláudio e Cristiana foram os concorrentes expulsos de, abre aspas, Casa dos Segredos U-R-E-E-N-C-O-N-T-R-O, fecha aspas Na gala deste domingo, 24 de junho, que foi marcada também pela saída de Débora Picoito O público decidiu a saída do casal Algarvio O casal assegurou que o objetivo de mudarem de postura em relação ao que aconteceu na, abre aspas Casa dos Segredos 6, fecha aspas, abre aspas, está, C-U-M-P-R-I-D-O, fecha aspas Abre aspas, mostramos o nosso lado mais, B-I-V-E-R-I-T-I-D-O, fecha aspas Abre aspas, estávamos num núcleo de concorrentes muito fortes, já com várias casas em cima Nós somos muito fresquinhos e acho que fomos expulsos por não termos tanto A-N-D-A-M-E-N-T-O, fecha aspas Explicou Cristiana Jesus Abre aspas, o reencontro, fecha aspas, termina no próximo domingo, 1 de julho